Meu irmão, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal de um assunto um pouco diferente. E não estranho, tá? Dessa vez eu tô com o microfone certo. No vídeo passado eu tava com o microfone errado, eu nem percebi. Mas hoje, além de eu responder algo que vocês me pedem muito, eu ainda vou conseguir explicar pra vocês o problema que o terror, os jogos de terror atuais estão sofrendo por causa disso. Então só bora logo pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, você já sabe, já deve ter visto aí, né, que meu canal é focado mais em terror. Meu canal é focado em jogos de terror do Roblox, trazer jogos indies, fangames, fangames de FNAF, que eu já trouxe várias aqui no canal. Pop Playtime, Little Nightmares, Dark Deceptor, é de tudo aqui, cara. Só que, de longe, os jogos que mais deram certo aqui no canal foi Pop Playtime, Little Nightmares, pelo incrível que pareça, e Roblox. Principalmente Pop Playtime. E Pop Playtime se trata de um jogo mascote horror. Só que, pelo fato de eu trazer esses jogos e fangames, né, desses jogos, o pessoal pede muito pra eu trazer, literalmente, todos os mascotes horror que existem e que vão lançando. Galera, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu não gosto. Só trago vídeos aqui no canal que vocês gostam e que eu gosto, pra ficar em concordância entre os dois lados. Mas, galera, como vocês já ouviram aqui, eu falei nesse instante, eu quero apoiar projetos indies, que eu gosto bastante. Jogos indies são os meus favoritos, nesse sentido de terror. Só que, galera, vocês acham mesmo que todos os mascotes horror merecem uma chance? Principalmente, Garten of Bamba. E, na minha opinião, esse jogo não merecia nem existir. Esse jogo merecia estar atolado no inferno, de tão ruim que ele é. Eu fiz um post ontem na comunidade, a maioria do pessoal já entendeu que esse ramo de mascote horror, o pessoal foca muito em copiar coisas que já existem, como o próprio Pop Playtime. O pessoal não quer inovar de alguma forma. O pessoal quer pegar o Pop Playtime e dar quase um Ctrl-C, Ctrl-V, mano. Entendeu? Tipo, é isso. Tem poucos jogos mascote horror que escapam nisso daí. Tem esses aí, ó, que vão lançar logo, logo. E, mano, eles têm uma proposta diferente, né? Apesar de Indigo Park não ser tão diferente assim, é um jogo que é bem feito, pelo menos, entendeu? Outro que provavelmente vai ser bom, Fiending Frank. Até Joyville, mano. Só esse trailer do capítulo 2, meu irmão, já me decepcionou muito. E eu vi que muitos de vocês também ficaram decepcionados. Ou seja, é cópia por cima de cópia que não sei o quê. É um negócio que eu realmente não gosto, cara. Mesmo que FNAF, por exemplo, e Pop Playtime estão na mesma tag, no mesmo título, no mesmo assunto. Mas eles têm propostas diferentes. FNAF se passa numa pizzaria e tem robôs lá. E Pop Playtime tem experimentos e se passa dentro de uma fábrica. Ou seja, é ideias diferentes, mesmo se passando no mesmo assunto, que é mascote horror. Só que as fangames e os mascote horrors que lançam sempre vão beber dessas duas fontes grandes que tem. Sendo que não é assim que é pra fazer, gente. É pra você fazer um negócio diferente. Eu já apoiei, galera. Fiz vários vídeos aqui no canal. Falando de fangames de outros jogos. Até fangames de Little Nightmares. Até Roblox. Vários desenvolvedores já chegaram aqui nos vídeos agradecendo. Porque os caras merecem. Os caras fizeram um trabalho bom. Com poucos recursos. E ficou muito bom. E eu já vi vários de vocês concordando com isso. E de qual forma isso afeta o terror que a gente vê hoje em dia? Porque os outros jogos, as outras áreas de terror, terror suspense, terror psicológico, pegam muito menos visibilidade, na maioria das vezes, do que jogos mascote horrors que são muito ruins. Como, por exemplo, o próprio Gart of Bamba. É gigante. Muito maior do que vários outros jogos de terror de outras classes. Muito, muito superiores. E o jogo consegue ser muito mais famoso. Sendo que esse jogo não merecia ter nem 10 downloads na Steam. Não merecia ter nada. Mas ainda bem que tem alguns que escapam. E esses jogos, logo, logo, eu vou trazer aqui. Mas todos os mascote horrors, eu não vou trazer. Porque a maioria é só um CTRL-C, CTRL-V de coisa que já existe. Então, meus amigos, é essa a minha opinião respondendo a dúvida. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!